Estamos aqui na entrada da Macworld Expo, são 8 da manhã, horário local e 12 da tarde no Brasil. Estamos aguardando uma hora para abrir os portões. Aqui a imprensa, toda reunida, o pessoal chegando, vamos mostrar para vocês um pouquinho da fila que eu estou enfrentando. Isso porque eu cheguei tarde ainda, meus amigos, o pessoal aqui falou, vem 4 horas da manhã, mas eu até acordei, só que eu não consegui. Ok. Este é o nosso amigo. Estamos aqui saindo da entrada. Vamos enfrentar a Fiat. Vamos ver o que é o pessoal está. Vamos ver o que é o pessoal está. Estamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos ver. O que é isso? Bom dia Obrigado. Já estamos há mais de três minutos andando na fila aqui. Paramos aqui numa esquina. Vamos continuar na fila. Foram duas esquinas, hein? Falei no jornalzinho. Sentado, descansando. O meu lugar está quase chegando. Ok. Cheguei aqui na minha fila. Depois de cinco minutos, vamos aguardar aqui. Até a próxima, gente. Vamos aguardar o Knut com muita ansiedade. Tchau.